Só Gustavo Scarpa, o craque do último brasileirão, perdeu 6 milhões. Jogadores do Palmeiras acreditavam que estavam fazendo um bom investimento em criptomoedas, mas caíram num golpe milionário. Gustavo Scarpa registrou o boletim de ocorrência contra o William Vigode, suspeito de envolvimento no esquema. No Rio, a covardia de um adulto contra um menino de 11 anos. Quando eu fui sair, ele me agorrou porque minha camisa começou a me bater. O motivo para tanta violência? O agressor acusou o Diego de mexer com os cachorros dele. Preta Gil falou da importância da informação para prevenir o câncer e me contou como está lidando com esse momento. Eu nunca achei que isso era algo que ia me derrubar. Eu entendi que era algo que ia me transformar. O caso da jovem internada em estado grave depois de cheirar pimenta. Eu achei a reação alérgica dela muito rápida e agressiva. Qual a explicação para alergias raras e perigosas? Um mergulho no mar congelante da Noruega para nadar com as orcas. Elas estão circulando o nosso barco. Impressionante, como se quisessem brincar com a gente. Eu vou te amar como um idiota. E tem a música do Jão no nosso palco e num clipe com a Anitta, exclusivo no Show da Vida. É Fantástico, é amanhã, logo depois do Domingão com o Hulk. A gente se vê!